Turn down for what? Esse valeu a pena, rapaziada Esse vale a pena também, mano Por que, Bruno Clash? Porque, ah, primeiro vamos ver aqui, ó A nossa loja aí Hoje veio o Bárbaros, veio o Cavaleiro Veio o Três Morqueteiras Mini P.E.K.K.A, Golem e Gelo, mano E Gelo Lembrando que eu tô na Arena Lendária de novo Subi de novo pra Arena Lendária Tô com um baú gigante aqui Que vocês tão vendo aqui Mas eu tô juntando aí pra fazer um esquema da hora Num vídeo muito louco Então, por enquanto, aguardem, rapaziada Mas vamos lá, vamos abrir aqui, ó Essa recompensa de oferta especial Veio pra mim uma oferta que você perdeu Uma oferta que você perdeu da Arena Arena Pico Congelada Isso daí, o combo Pico Congelado Que é por R$38,99 Sai um baú mágico, 1.200 gemas Mais 100 mil em ouro, rapaziada Esse 100 mil em ouro, cara Vale muito a pena, rapaziada Só lembrando aí pra todo mundo aí, ó 100 mil em ouro Representa 4.500 gemas, mano 4.500 gemas Que representam ali, ó Um pouco menos do que R$193 Eu vou gastar R$38,99 Vou ganhar 1.200 gemas Vou ganhar os 100 mil em ouro Que vale 4 mil e tantas gemas E aí eu vou ganhar um baú Mágico de 800 gemas É bom ou não é? É lucro, né, rapaziada? Então vamos lá É isso aí, rapaziada Pagamento concluído Vamos ver agora o que acontece aí Chegou Primeira Primeira carta aí Ouro 663 de ouro, rapaziada Um ourinho aí de boa Já tô ali com 176.373 de ouro, rapaziada Temos mais 7 cartas aqui Então vamos ver o que aparece aí Vai que aparece uma coisa boa, né, mano? Então vamos lá Vamos ver o que acontece aí Vamos ver se aparece alguns Baby Dragons Ou Mega Servo Também tô precisando pra poder evoluir Vamos ver o que vem, né? Isso daí é só lucro, rapaziada Então vamos lá Próxima carta, Cavaleiro Não gostei, não gostei Não gostei Mais 6 cartas Vamos lá Vamos lá Partiu Foguete Horrível Não gostei também Não gostei também Tá no nível 7 ali Mas não uso por enquanto Vamos lá Mais 5 cartas Tem tempo aí pra se redimir, hein? Mega Servo Baby Dragon Cara Mago de Gelo Eu aceitaria de boa Valkyria Bárbaros Cara De boa Vamos lá Mais 5 cartas Partiu Lápide, mano Lápide, mano Meu Deus do céu Vamos lá 4 cartas Ainda partiu Espírito de Gelo, mano Eu tô com uma tese aí, rapaziada Eu não sei se vocês concordam De que toda promoção de Mega Combo Vem merda nos baús, rapaziada Não sei, mas não consegui ver ninguém Se dando bem nesses baús de combos, rapaziada Acho que eles já falam Meu, já ganhou tanta coisa Mete qualquer coisa pra eles aí Eles vão ficar felizes E já era, rapaziada Eu acho Vamos lá Vamos mais aí Vai que muda minha Vai que destrói meu argumento aí Vamos lá, partiu Eu não falo mais nada, mano Eu não falo mais nada, mano Temos mais duas cartas Eu não falo mais nada Porque, mano A minha tese aí só se confirma Se você conhece alguém que se deu bem Nesse baú completo do Mega Combo Me avisa aqui embaixo na descrição, mano Nos comentários Porque, cara Eu não vi ninguém até agora Vamos lá Mais duas Torre Inferno, mano Até a carta rara Que podia ser uma daora Vem a Torre Inferno, mano Vamos lá Última carta aí pra vocês Vamos ver o que vem aí E uma épica Veneno Veneno foi bem Foi bem veneno, mas É isso aí, rapaziada Olha lá Ganhamos ali nossas 1.200 gemas Ganhamos as nossas O nosso ouro ali Nossa 100 mil em ouro E é isso daí Vamos agora em busca aí Conseguir evoluir O maior número de cartas possíveis É óbvio Que eu preciso de alguns baús Pra isso, ó Esse é meu deck De torneio E algumas vezes eu uso ele Com o principal Que é um deck aí Mais rápido E esse aqui é meu deck Aéreo, rapaziada Meu deck aéreo Que eu consigo aí Sempre entrar na lendária E me garantir um pouco Na lendária com ele também E aí eu tô testando Esse deck aqui também Pra torneio Pra ver aí O que que consigo Com ele também, rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Cara, comenta aqui embaixo O que vocês acham Vocês também acham Que o baú Das megas promoções Também são troll, cara Porque, cara Pra mim Só veio coisa Só veio troll Desde que abriu Os baús de mega promoção Eu que abri na outra conta Secundária Na minha terceira conta Abri aqui também Cara Não vem nada de da hora Isso que é engraçado, mano Não entendo, mano Não entendo Mas é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Já mete o like Aqui embaixo, mano Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Espero que vocês tenham Curtido de verdade De coração É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau